Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estartar o software VSPE, tá? Vamos inicializar esse software aqui para poder criar as portas virtuais. Uma porta virtual para o CLP e uma porta virtual para o IHM, tá? Quando você for abrir o software do VSPE, ele vai falar licença, etc, etc, ele ignora, coloca OK, vai abrir uma telinha como essa daqui e nessa telinha aqui você vai criar para mim duas coms virtuais, tá? Porque os nossos dispositivos são virtuais, então duas coms virtuais, uma com 1 e uma com 2, que são duas portas diferentes. A com 1 a gente vai destinar, vai utilizar lá no CLP e a com 2 a gente vai... utilizar na IHM e os dois vão se comunicar através dessa comunicação serial virtual, tá? Como é que eu faço para criar essas portas, né? Com 1 e com 2 virtual? Oi! Deixa eu passar essa parte teórica para o pessoal, aí eu vou deixar o vídeo gravado, aí depois com o vídeo gravado eu volto a explicar para você ou depois se você quiser assistir o vídeo também não tem problema. Pode ser? E daí eu tenho que acessar o seu computador. Bom, voltando aqui, então eu vou criar aqui um novo dispositivo, tá? Então eu clico aqui onde tem esse asterisco vermelho, e onde tem esse device type eu vou escolher pair, tá? Está vendo aqui? Seriam duas coms virtuais, né? Uma virtual 1 e uma virtual 2. Em seguida eu vou clicar em avançar, e aqui, preste atenção, eu preciso escolher a com 1 e a com 2. Se não tiver para você aí a com 1 e a com 2, você pode clicar aqui na setinha e escolher, tá? Mas sempre com 1 e com 2, para facilitar a nossa vida aqui. Vou dar um concluir. Pronto. Além dele do software ter criado, acabou de criar, né? A porta com 1 e a porta com 2, ou seja, a porta com 1 eu vou jogar no CLP, a porta com 2 eu vou jogar na EHM, e os dois vão começar a trocar dados, tá? Ele já criou essas duas portas com virtuais, já inicializou, está tudo pronto nessa parte da comunicação. Então eu vou minimizar aqui, tá? E vocês vão perceber que o software subiu, mas ele não fechou. Ele está oculto. Se você vier aqui na barra de inativos e clicar, você vai perceber que ele está aqui, tá vendo? Tá aqui, tá vendo? Ele está ativo aqui, beleza? Isso é, então, a parte da criação da convergência.